Entra no movimento, galera vamos virar Vamos curtindo essa onda, ninguém pode negar Todo mundo vai cantando, todo mundo vai pulando Dançando e rebolando sem parar E quando o sol raiar, a alegria vai chegar Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar Quando o amor te conquistar, o samba do Brasil É tropical, samba do Brasil Sensacional, samba do Brasil É mundial, samba do Brasil Fenomenal, samba do Brasil Brasil! Brasil!